Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. 900 mil pessoas devem ser imunizadas contra a gripe H1N1 este ano aqui no Estado. A campanha começa no dia 30 deste mês e termina dia 20 de maio. Nos municípios mais afastados e de difícil acesso, a vacinação vai ser antecipada. Mais de um milhão de doses vão ser distribuídas entre os postos da capital e do interior. Crianças, idosos, grávidas e profissionais da saúde fazem parte dos grupos prioritários de imunização. Dois casos da doença foram registrados este ano aqui no Estado. E atenção motoristas, um rompimento na rede de drenagem em uma rua do centro da capital alterou o trânsito na área. O rompimento foi na rede de drenagem da rua Tapajós. Por causa da chuva, a situação no local piorou. A via foi interditada para o início das obras de reparo e o trânsito precisou ser alterado. O condutor que utilizava a rua Tapajós para acessar o centro da cidade deve agora seguir pela avenida Tarumã até Getúlio Vargas para chegar na rua Leonardo Malcher. O trânsito ficou bastante lento. Alguns motoristas foram pegos de surpresa. Está péssimo aqui. Ontem e hoje está péssimo demais. Está bem ruim. Muito ruim. Eu moro aqui próximo e está sendo uma barra. Mas o importante é que resolva. Os comerciantes também foram afetados. Os clientes não estão mais passando e o barulho das obras atrapalha as vendas. As pessoas que paravam na parada de ônibus, eles iam comprar aqui. E agora não está mais passando. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras devem ser concluídas no próximo sábado. O Amazonas é um dos celeiros do MMA no país. Daqui já saíram muitos nomes para o cenário mundial, como o José Aldo. Mas outros enfrentam dificuldades. A gente conta para você a história de um atleta que vende brigadeiro para manter vivo o sonho de ser um campeão do MMA. Vida de atleta não é fácil. E para se preparar para as competições, Jordan Rocha optou pelo trabalho autônomo. Decidi trabalhar vendendo brigadeiro justamente porque eu tentei vários empregos e eu realmente não me encontrava em nenhum deles. Não fazia eles com gosto. A família apoia o sonho do atleta. No início a gente não gostava, né? Mas como é o sonho dele, é o que ele quer, a gente apoia. Tudo pronto, chegou a hora de sair para vender os brigadeiros. Mas se hoje é fácil vender os brigadeiros, no começo Jordan travava. Começar a vender brigadeiro na rua, no primeiro momento foi difícil. Eu saía e às vezes acabava voltando, levava um, dois, três, não, e aí acabava voltando. Eu fazendo a abordagem com vergonha realmente não funcionava. As pessoas não iam comprar o brigadeiro de mim por pena, porque eu estava com vergonha, entendeu? Até porque isso não passa confiança. Por noite ele leva 80 brigadeiros para vender, mas nem sempre consegue vender todos. O treinador acredita no sonho do jovem. O Jordan é um atleta do Muay Thai, né? Ele veio treinar jiu-jitsu comigo e eu comecei a dar aula em busca de novos talentos, né? Ele assimilava rápido também os movimentos de jiu-jitsu, né? E fui lá treinando ele, lapidando ele durante mais ou menos dois anos, um ano e meio mais ou menos. Aí foi quando eu falei para ele, Jordan, vamos virar atleta de MMA agora? Vamos fazer uma luta para ver como é que tu está o teu jogo? E hoje eu falo, né? Eu aposto no Jordan, para ser quem sabe um José Aldo, quem sabe um Jacaré, entendendo? Tem tudo para chegar lá. E acreditar nele é fácil. Com um cartel de 12 lutas, o atleta tem nove vitórias e apenas três derrotas. E já se prepara para o próximo campeonato no dia 1º de maio. Estou fazendo uma preparação muito forte, muito forte mesmo. Estou fazendo dois treinos por dia, em média. Sempre eu tento fazer dois treinos por dia. Na parte da manhã eu sempre estou me preparando para o jiu-jitsu. À tarde eu faço mais uma parte de luta em pé. Treino a minha explosão, a parte física. A gente fala agora de uma tradição de anos aqui na Amazônia. O uso de paus e ervas retirados da floresta como remédios medicinais. Isso levou pesquisadores a identificarem nas plantas substâncias que fazem bem à saúde. É sempre assim. Quando essa dona de casa precisa de um remédio, vem a feira. É aqui que ela encontra as ervas e cascas que precisa. Eu uso unha de gato, assim, para inflamação, para essas coisas. Eu gosto muito de usar. Bater e valer. Ah, para mim funciona, né? Se não funciona para os outros, mas para mim, não sei se é a fé, mas eu costumo usar. Não é de hoje que cascas, paus e ervas retirados da floresta são usados como remédios caseiros. É uma herança herdada dos índios que resiste mesmo diante da moderna indústria farmacêutica. Bom para quem vende. Japonesa faz sucesso com seus remédios caseiros no mercado Adolfo Lisboa. É referência no assunto por aqui. A banca dela tem de tudo. Desde o remédio que sirva para pneumonia, dor de cabeça, bronquite, para quem tem problema de AVC. Tem de tudo. De tudo tem um pouco. Esse pesquisador do IMPAS se dedicou anos à pesquisa das ervas amazônicas. Cientificamente atestou a eficiência de alguns remédios caseiros. Por causa das propriedades terapêuticas dela, como anti-inflamatória, fortalecedor da imunidade, hoje nós temos o registro, entre a Renami, a planta unha de gato como o único medicamento fitoterápico da região norte. Cada uma tem uma finalidade. A medicina alternativa é regulamentada no Brasil. Tão antiga quanto as lendas que povoam o imaginário amazônico, é a tradição de tomar banhos com aromas regionais. Ou fazer um xarope. Criança rende fora, é aqui da cidade, chega lá e dão um xaropezinho, um mel. Rai, volta e os pais ficam agradecendo, né? Quem acredita e gosta das receitas, compra nas feiras ou planta no quintal de casa. Mas os pesquisadores deram uma opção a mais. Aqui eles fazem um atendimento especializado. Desde 2012 que eu tomo os medicamentos dele. Me sinto bem. Nessa diversidade de plantas, o gengibre amargo se destaca. Depois de 20 anos de estudo, os cientistas confirmaram que ele ajuda no processo de cicatrização da pele. Nós conseguimos fazer com que vários pacientes já com risco cirúrgico de amputações, conseguimos fazer com que eles cicatrizassem as feridas que eles tinham há mais de 10 anos. E ele já começou a ser processado e logo, logo vai estar no mercado. Prova de que na floresta há riquezas que podem contribuir com a saúde de muita gente. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho